É isso aí, senhoras e senhores, eu sou o Bulacha, o artista urbano, e hoje eu estou aqui pra te ensinar, pra trazer uma informação pra você de como fazer o seu próprio lambe-lambe. É isso mesmo, essa é uma das técnicas mais antigas de divulgação antes da internet. Então é importante você saber se você quer divulgar o seu trabalho, se você quer divulgar a sua arte. Esse é o momento de aprender como fazer isso de uma forma fácil e tranquila. Você pode fazer aqui dentro da sua própria casa, igual eu tô fazendo aqui agora. Vamos lá! Então, pessoal, eu conselho pra quem for fazer os seus primeiros lambes, utilizar em casa uma tinta PVA dessas baratas, que tiver mesmo por aí. Vai lá, faz uma misturinha de tinta, pra você ter uma variedade maior. Você faz algumas cores, né? Temos aqui as cores primárias. E aí, a partir disso, você vai produzindo outras cores. E pra você que acha que fazer lambe-lambe acaba saindo muito caro, você está enganado. Veja só, agora eu vou te mostrar os materiais que eu estou utilizando. Dessa vez eu vou usar um pincel atômico, olha aqui, jornal, que eu peguei ali, pedi no supermercado ali, peguei os jornais velhos, fiz uma colagem, fiz essa parede. E agora eu vou mostrar pra vocês o tanto que é simples fazer um lambe-lambe utilizando pincel atômico, uma base de jornal e tinta PVA. É isso mesmo, é isso que você mistura as cores aí e vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer um lambe-lambe bonito agora pra todos vocês. Agora eu vou trazer pra vocês o material que eu estou utilizando dessa vez. Não é o jornal, dessa vez eu estou usando o papel croquis. Eu fui lá e comprei uma bobina por R$40,00, uma bobina que vem com 20 metros. Se você for comprar, ele vem com uma folha de 1 por 1,20 que custa R$3,60. Porém, acho melhor, é mais vantajoso comprar uma bobina maior, porque eu vou usar mais vezes. Se você for usar muito, é melhor comprar uma bobina dessa. Então vamos lá, eu vou usar uma técnica com estêncil, tá? Vamos ver dessa vez como é que vai ficar. Agora nós vamos utilizar aqui a bobina, né? Bobina de croquis que você encontra aí nas melhores papelarias da sua cidade, aonde vende papel. E agora vamos fazer essa experimentação aqui, tá? Eu vou usar ela utilizando um traço mais solto, fazendo um desenho. E vocês acompanham comigo como é que vai ficar. Pra você ter total liberdade de fazer o que quiser, fazer uma escrita. Eu optei pelo desenho, mas você pode, se você quer escrever uma poesia, você pode escrever uma poesia. Você pode escrever uma carta de amor e colar no lugar pra uma pessoa, entende? O importante é você intervir de uma forma inteligente. Falar a sua ideia, né? Abrir com o outro. Vamos lá! Então, pessoal, é importante passar colar a primeira base aqui, ó, o grude, pra ficar bem, bem cheio de grude mesmo, pra na hora de colar ser mais fácil. Aí, além de passar na parede, você também passa na peça. Então, pessoal, vamos aqui finalizando essa oficina agora com a mão aqui, tudo cheio de grude, né? Que o grude foi uma das ferramentas que eu utilizei pra finalizar esse painel aqui. Então, na descrição do vídeo vai tá lá escrito como você aprender a fazer o seu próprio grude também, entendeu? Que aí você não precisa comprar cola de ninguém, você faz seu grude em casa, tem autogestão, independência, pra fazer o seu lambi-lambi a hora que você quiser. A técnica que eu utilizei foi a técnica da pintura, fui lá, desenhei em cima. Mas você pode, igual eu falei várias vezes, você pode escrever, você pode utilizar uma ferramenta muito simples, que é o Canva. É uma ferramenta que você tem na internet gratuitamente, você vai lá, acessa Canva e faz o seu próprio projeto de cartaz, escreve do jeito que você bem entende e faz lá a sua poesia, o seu desenho e pode sair colando pelo mundo, levando a sua ideia, a sua história, o nome do seu comércio. O que importa é que esse é um meio de divulgação muito importante e que você tenha acesso a ele agora aqui com esse material disponibilizado totalmente gratuito pra você aqui na internet e você pode utilizar, compartilhar e mandar pra todas as pessoas que você conhecer. É isso aí! Tchau! Tchau!